O Atlético está com um muito bom dia, o Brasil diz as formas. Não, 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 para, tira, sim, eu estou confundindo. É que o Atlético nada deixa ele mais feliz do que essa imagem aí que a gente está mostrando agora. Poderia ser uma escalação de todos os retornos. São 12 retornos, entre gente que estava com Covid, retornos de suspensão, como o caso do Aranha. A minha companhia, na nossa limbação, o sono vai regular, uma saia para viajar. Não é que é o Atlético, é o quanto o Corinthians, além de multis, tem o quanto o Santo e o contrário é jogar um campeão gigantesco. Mas a falta de ritmo do gol, pode ser um adversário mais forte. E tem muita sabedoria para saber lidar com esse jogo também por conta disso. Não, tem muito jogadores que isso tem parado, então a gente tem que ter muita sabedoria para que a gente possa conseguir limpar os 90 minutos, né, sem abafar a noite, porque a gente sabe que a minha mão vai acontecer de a gente transar um pouco mais rápido. E aí, então, vale dar aquela secadinha para a liderança poder voltar para o galo. E aí sim, o brilho ser de felicidade completa. A gente tem que se concentrar somente em nós, né, se preocupar em fazer o nosso papel dentro de campo, não pensar nos adversários e sempre que possível se manter nisso, mas a gente é o mesmo tipo. Então, a gente tem muita massa e eu tenho certeza que, de dependência de nós, a gente vai conquistar esse título e mais para a história no fim. E aí, eu quero te fazer um bom vídeo, porque hoje tem dois times mineiros que enquadram na Superliga de Júlio. E na feminina são José dos Pinhais contra Minas, 9 anos da noite, esporte de Júlio. Aí, sem linda, que já assiste logo em seguida, superliga masculina, masculina América e do Renal, clube de Júlio, também esporte de Júlio. E aí, sem linda, que já assiste logo em seguida, superliga masculina, masculina América e do Renal.